Oi gente, tudo bem? Concurso CEPLAG, Niterói, Rio de Janeiro, define banca para edital de analista. Eu sou o Rodrigo Marcelo, se você não deu no like, deixa eu ver as notificações, chega mais. É pessoal, Niterói, Terra Boa, mais um edital que vai sair, banca definida para o concurso CEPLAG. Então foi definida aí a banca do concurso, a FGV, a instituição foi escolhida por meio de dispensa e documento foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira, dia 27. A próxima etapa será realizar a assinatura do contrato com a banca e em seguida a publicação do edital. Havia uma imensa expectativa de edital ainda este ano, mas a demora na escolha da banca pode prorrogar a previsão para o início de 2024. Então o concurso CEPLAG, Niterói, preencherá vagas de analista. Olha só o top, o documento da dispensa também leva a oferta que havia sido revelada anteriormente. A previsão era preencher 14 vagas, mas agora são 17. As 17 vagas serão para a carreira de analista de políticas públicas e gestão governamental. A carreira tem o nível superior como requisito principal e as vagas serão para a própria Secretaria de Planejamento e Modernização da Gestão de Controle. CEPLAG. Além das vagas imediatas, está prevista a formação de caráter de reserva, cujo quantitativo ainda não foi revelado. Quais atribuições dessa carreira? Então são diversas atribuições. É legal, é bacana você saber sobre o assunto. Então Niterói, pessoal, vários editais previstos. Tem da Câmara, Câmara de Niterói. Câmara Municipal vai realizar o primeiro concurso com diversos casos. Pessoal, só concurso... Meu Deus do céu, olha só o tanto de vagas. Vai sair o concurso NIT Trans também, para gente de trânsito. Vamos ter também para Niterói o concurso da Guarda Municipal. Concurso legal também, muito bacana. Concurso muito aguardado. Que vai sair esse ano, 2024. Então, gente, é estudar. É colocar a mão na caneta. Pegar o papel, fazer seu resumo. Leitura constante. Muita resolução de questões para você passar nessa prova. E ficar, ó, bico calado. Ninguém precisa saber que você vai fazer concurso em Niterói. Ninguém, pessoal. Ninguém. Rodrigo, eu não moro em Niterói. Eu posso fazer os concursos lá? Pode. Deve fazer. Você de São Gonçalo, Itaboraí, Grande Rio. Pode fazer, pessoal. Proximidade, pode fazer. Magé. Ah, sou de Rio Bonito. Cai dentro, pessoal. Pode fazer. Sou Duque de Caxi. Pode fazer. Sou de Nova Iguaçu. Faça. Beleza, pessoal? Vamos com tudo. Vamos com tudo porque 2024, vários editais. Muita rotatividade. Muita lista rodando. Muitos cadastros de reserva sendo utilizados. Porque são muitos concursos. Concurso unificado vem aí. O que vai ter de gente passando nesse concurso unificado. O que vai ter de concursos aí chamando cadastro. Olha, pessoal. Acho que vai ser a melhor oportunidade de todos os tempos. Então vamos com tudo. Banca FGV. Concurso CEPLAS Niterói. Remuneração de R$ 5.500. Salário do último edital. E vamos aguardar, pessoal. Vamos aguardar. Vamos ver no que vai dar isso aí. Tá? Deixe seu like, seus comentários. Ative as notificações. Estamos sempre aqui colocando conteúdos atualizados. Diariamente estamos aqui sempre com os melhores assuntos. Seguros dos concursos para você ficar antenado. Para você quebrar todos os concursos, todos os editais. Tá bom, gente? E é isso. Até o próximo vídeo. Os melhores materiais. Link na descrição desse vídeo. Comentários. Materiais atualizados. Liberados para download. Não existe almoço grátis. Tá, gente? Muita gente fala... Vi lá o download, pessoal. Não existe almoço grátis. Nem aqui, nem em outro lugar. Funda das enganações. Até o próximo vídeo. Eu fui!